Olá, estamos de volta para falar um pouco sobre a história de Santa Bárbara do Oeste e hoje falando sobre a tríplice fronteira entre Santa Bárbara, Limeira e Piracicaba. Antigamente, até 1922, Santa Bárbara do Oeste ia até o Ribeirão Alambari. Além Alambari, que seria a margem esquerda, já pertencia a Piracicaba. Em 1922, a 29 de julho, nós tivemos a inauguração do trecho do ramal ferroviário entre a nossa estação, que tinha sido inaugurada em 1917, até Piracicaba. A estação de Caiubi foi inaugurada, então, nesse dia, assim como a de Tupi, a chave do bairro Conceição, a estação do Taquarau e a grande estação de Piracicaba. Então, isso ocorreu em 29 de julho de 1922. Como Antônio Angolini tinha comprado aquelas terras e pedindo para que fosse montada uma estação, que a companhia atendesse ao pedido dele, montou-se um pequeno bairro, ele montou um pequeno armazém ali para Fioravante, o Antônio Angolini, seu filho, montou um armazém logo na entrada esquerda do Caio Bi, e o Altera, a estação foi construída. Agora, o Caio Bi pertencia, então, ao distrito de Tupi. Pássimo, né? Porque o Tupi foi criado também a partir de 1922, já incorporando a estação de Caio Bi, a estação de Tupi, e a chave, que seria um local de parada, que seria lá no bairro Conceição. E assim permaneceu por muito tempo. O bairro dos Barbosa, que pertencia a Santa Bárbara, chegava até o Alambarim, que já tinha movimento desde o final do século XIX. E assim permaneceu por muito tempo. O Fioravante, pertencendo ao bairro Caio Bi de Piracicaba, começou a trabalhar para que Piracicaba cedesse essa parte para Santa Bárbara. E, depois de muita luta, e provavelmente nós não temos conhecimento de quantos foram os envolvidos, os políticos da época, o Fioravante consegue a liberação de 400 alquiles, que vai em tudo hoje, o Cruzeiro do Sul, o bairro Pinheirinho, vai até o bairro Quebradente. O Jornal do Piracicaba, aí de 1938, fala que perderam para Santa Bárbara 400 alquiles de boa terra e tudo mais. O importante que eu registro aqui hoje, que é essa participação do Fioravante, Luiz Angolino, que monta o primeiro armazém no Caio Bi, que doa terras depois para fazer a escola, lá no final do seu terreno, que hoje empresta o seu nome, emprestou o nome até o grupo escolar do Caio Bi, que é até o terceiro ano. E depois, quando a escola foi transferida para o bairro Cruzeiro do Sul, que é uma escola municipal, esse Fioravante, Luiz Angolino, era uma escola estadual. Mas quando transferiu, como se a escola passasse a se chamar Anália de Luca Furlan. Mas o governo do estado não aceitou que o nome Fioravante tinha que permanecer. E assim, o curso Fioravante, que funciona à tarde, e o municipal Anália de Luca Furlan, a partir da manhã. Mas voltando aqui ao bairro Caio Bi, foi inaugurado, então, um núcleo de educação ambiental na escola, doada e construída, praticamente, as duas salas que propôs pelo Fioravante, que conseguiu engalhar recursos com os moradores do bairro e da região. O seu nome foi passado, então, para o Núcleo de Educação Ambiental, porque teria, então, na nossa ideia, na época, perdido o seu nome quando a transferência da escola para a Anália. Mas, como o nome foi dado aqui no Núcleo, e lá também o estado não aceitou, tempos depois voltou a ser Fioravante lá, e o Núcleo aqui passou a ser Fioravante. Mais recente, depois de um acidente lá no prédio do Núcleo de Educação Ambiental, a secretária de Educação até me procura para ver se a gente conseguia transferir, em vez de Núcleo de Educação Ambiental, para uma escola. Seria assim, o início, né, para as pequenas crianças do Caribe. Quase 50 alunos já foram atendidos lá inicialmente. E aí, até a sugestão foi minha, de que passasse, que desse à escola o nome de Ana Rosa, que é Tuxá Angolim, para a escola, porque ela também foi doadora do terreno. E que o Núcleo de Educação Ambiental Fioravante, que passasse para a casa no fundo do terreno. E assim aconteceu. Hoje nós estamos com uma escola modelo, no Caio Bi, dá gosto de visitar. Está aberto a visitação, vocês poderão conhecer o trabalho belíssimo que é feito lá. E com isso nós atendemos as crianças, né, dessa faixa etária. Numa escola que estaria quase que parada, porque o município não iria investir dinheiro, recursos, no Núcleo de Educação Ambiental, depois do acidente do telhado, não podia gastar recursos de educação nessa área. E aí a obra teria ficado parada. Como usamos os recursos da educação, nós estamos lá funcionando. Tanto o Núcleo de Educação Ambiental Fioravante está ativo, como a escola Ana Rosa do Chávez Angolim. Hoje é só. Até o próximo programa. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto